Muito bom, muito bom. E Belotão, e aí, quando que engrenou, que você falou, foi quando você fez, você começou no teste, começou fazendo terra, não foi? Ali que engrenou, que você falou assim, meu, que você é reconhecido nos lugares, enfim. Então, quando... Como que você sentiu, falou assim, meu, isso aqui deu certo, eu vou nessa aqui. Eu acho que quando começou a aparecer realmente o rosto, né, assim, de ter uma cara a garagem, né, eu acho que daí sim a coisa começou a crescer mais no sentido de que, pô, é a garagem do Belote, né. Até outro dia eu recebi um vídeo, o pessoal brincando, falou, ah, quando você descobriu que é a garagem do Belote, os carros não eram dele, né. Mas foi uma ideia meio tipo o inglês, né, Belote's Garage, né, que no inglês tem apostas lá. Jay Leno's Garage. É, né, no caso dele, são dele, né, mas é uma beleza. Até por ter esse meme, quando você descobriu que a garagem do Belote não era carro dele, até lá, você era um multimilionário de Moema. Não, e você sabe que muitas vezes eu recebi e-mail, agora não, não recebo mais, mas recebi e-mail lá no começo de gente perguntando, ah, pô, quero visitar a garagem, né, pra visitar, como se fosse o Badolato, né, manda um abraço pro Badolato. Badolato monstro, né, vou tentar trazer ele aqui ainda. Não, o Badolato é gente finíssima também, além de ser uma enciclopédia de Doge, não só Doge, a gente fez as matérias lá e ele falando de cada coisa, só que tal, é muito legal. É, quem que tem um, aquele que tem um galpão lá no interior de São Paulo, o Haberfeld. Ah, sim, eu não estive lá, conheço muitas pessoas, mas lá realmente é... É louco, você que gosta de, gosta um pouquinho de Alfa, você, o Barata, Barata, aliás, tá devendo uma visita aqui também. E aí, quando você se ligou, falou assim, um vídeo seu que estourou, você falou assim, meu, isso aqui dá certo mesmo. Ah, um vídeo que foi interessante, ele acabou sendo o segundo mais visto, é aquele do R1, que é o Uno com motor de Yamaha R1. Esse vídeo foi engraçado porque a gente gravou, eu nem sei se esse carro, acho que depois ele, não sei porque esse projeto, ele montou pra andar em Track Day, né. Porque você viralizou em WhatsApp e Facebook, porque as pessoas conseguiam baixar o seu vídeo, não pelo link, não sei nem se você tinha acesso, mas os seus vídeos apareciam pra gente. Então, continuam aparecendo muito, é engraçado, né. São mais curtos, né. É, depende, atualmente tem vídeo de 10 minutos, 12, 15, né, mas sim, os vídeos mais antigos eram menores, né, então tinha muito isso de... Muito, até hoje, viraliza vídeo seu, eu olho lá e falo assim, pô, meu, tá com 27 anos, hein. Pois é, não, é engraçado essa... Não, outro dia eu encontrei uma pessoa no evento, não foi em Araxá, foi num outro lugar, ele falou, ó, meu pai visitava o seu site. Até logo que chegou o meu avô visitar o seu site. É, não sou só eu que faço aniversário, não, meu. Não, é engraçado, porque 15 anos, então, tá completando a garagem 15 anos esse ano, então, mas é legal isso, né, essa coisa do pai ver depois o filho, enfim, né, eu falei, tô me sentindo Bob Sharp aqui, né. Bob Sharp tem a melhor frase do mundo pra carros vendidos no Brasil. Távamos lá, lançamento do Golf GTI na Fazenda Capoava, e ele já pesquisou antes, óbvio. Falei assim, nós não vamos ter o manual? O PG dele é... O manual? Aí ele falou assim, não, aqui vai ser só o duplo embreagem e tal. Aí ele tava na primeira filha, ele olhou pra trás assim, pra todo mundo, e fez assim, ó, somos uns desgraçados! Por que não tinha o Golf GTI manual? Ah, não, é... Não, é o Bob Sharp realmente... Somos uns desgraçados! Nunca esqueço isso, acho que junho de 2014, coisa assim. Putz, incrível!